As três maiores polêmicas da vida de Neymar Neymar é um dos maiores jogadores de futebol da atualidade, mas sua carreira também foi marcada por polêmicas e escândalos que chocaram o mundo dos esportes. Em 2019, ele foi acusado de agressão e estupro por uma mulher em um hotel em Paris. O jogador negou as acusações e a polícia arquivou o caso por falta de provas. Além disso, Neymar é frequentemente criticado por suas simulações em campo, fingindo faltas e lesões para tentar enganar o árbitro. O jogador também enfrentou problemas com o fisco, sendo acusado de sonegação fiscal e fraude em diferentes momentos de sua carreira. Em 2016, ele teve que pagar uma multa milionária para evitar a prisão por evasão fiscal na Espanha. E aí, o que é que você acha da conturbada vida do craque brasileiro?